Obua, já tamo aqui na trocação monstra. Ô, rapaz, a gente ganha isso aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu time, mano. Meu time, mano. Meu time, velho. Vamos, time, porra. Quem estravou meu jogo, mano? Meu Deus, meu jogo travou. Mano, meu time não flash atrás, velho. Eu odeio meu time, mano. Eu odeio esse time, velho. Que time ruim. Eu odeio meu time, velho. Eu odeio meu time, eu odeio meu time. Eu odeio meu time. Não querem pegar kill. Simplesmente não querem pegar kill. Já tava bom, pioraram. É isso aí. Eu esqueci de fazer isso aqui, velho. Ah, foda-se. Deixa aberto, velho. Vou ignorar só. Vou ignorar pra que vocês possam assistir esse entreteiro. Quem pegou aqui, ó? Foi o TK, velho. Nossa. Eles tão ferrados aqui, tá? Vai, 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 vai. Vai, mano. Meu Deus do céu, mano. Que cara bom. Ele tentou. É triste, mas eu não me queixo. Foda-se. A gente tá level 2. Mas a gente perde pro level 1. Flow é difícil. Os caras são muito bons. Vou fazer a build de attack speed aqui, velho. Vou tacar aqui primeiro. Vai lá, Lec. Vai lá, Lec. Tá com medo, mano? Tá com medo, coitado. Tadinho. Tadinho, tá com medo. Tadinho, tá com medo. Eu não queria upar o W, mas acho que eu vou ter que upar o W esse jogo. No começo, né? O primeiro... Acho que eu vou botar um ponto no Q e depois eu vou upar o W. Tem muito HP. Tem muito HP. Tem muito HP. Boa. Comboa o sapo. É o combas. Deus, deixa eu matar alguém, velho. É, merda. Matei ninguém, velho. Toma no rabo. Tristeza, velho. Que tristeza. Você vê todo mundo pegando uma kill e você não. Agora eu vou para o W. Agora a gente volta. Até gostaria de fazer bota de primeiro item, mas não compensa aqui, velho. Mano, agora que eu vi tem o nick. É Justin Tiberslake. Mano, olha esse nick, velho. Justin Tiberslake. Meu Deus do céu, genial. Meu Deus do céu, genial. Toma. Tchau. Usually soonerбs usufrindo agora. Tchau. Que do céu, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí. Tchau. 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 E daqui eu passo a mira O cara cancelou meu E porque ele... Ah, ele tá 5, velho. Não mata nós, não. Mano, ele é muito rápido esse cara. Ele não tem nem bota, velho. Como é que os caras... Eu fico de cara, mano. Eu tenho uma droga de uma passiva que não dá 45 de velocidade de movimento quando eu tô andando em direção aos campeões. Mas parece que os caras têm mais velocidade de movimento que eu, velho. Porra é essa, velho. Não alcanço ninguém. Eles estão drag ali, velho. A gente fez era alto, pelo menos. Bom, tem que esperar eu fechar esse item aqui, pelo menos. Na real, não tem muito o que fazer aqui nessa lenda. Aqui vai ser meio moios aí. Enchei o level 2 ali pra ganhar. Deu... Deu doideira. Agora não tem mais o que fazer. Os caras estão level 6. Chegando pra aqui, velho. Chegando pra aqui, velho. Não, mano. Ah, velho. Nem fudei, né, mano? Vai tomar um custo na ele, hein, porra? Não é o cavalinho... Vaquinha de... Meu Deus. Ah, como é que ele não... Meu Deus. Me salva... Tô vivo. Mano, eu dei o E no Rik, mas ele cancelou meu E de novo, velho. Que desgraça. O cara cancelou meu E duas vezes, velho. Lanquinho dos infernos. Ele era alto. Deixa eu pegar esse ouro. Meu Deus do céu, não vai dar tempo de eu pegar o ouro. Não, eu não peguei o ouro. Mas dá pra pegar a próxima barricada, eu acho. Não vai dar porra nenhuma, velho. Por que que eu fiquei, velho? Não, ele me beitou. Eu queria muito fechar esse item, velho. Eu precisava muito desse ouro pra fechar essa merda. Que desgraça. Olho gordo do caramba. Queria muito ouro, velho. Pô, agora eu não vou fechar o item, velho. Se eu morresse e pegasse o ouro pra fechar o item, tava de boa. Agora eu morri e não peguei o ouro pra fechar o item. Aí é foda. FF? 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 Ah, mano. Vai tomar no cu você também, hein? Seu guloso. Ah, velho. Vai se foder, mano. Tá te chorando, hein, velho. Alguém vai lá? Pelo menos ele pega a XP, daí, ó. Ô, pegou a kill. Acho que ele esmiteou. Sei lá. Cara, vamos pegar essa barricada aqui. Toma. Toma. Beleza, pegamos. É isso. Será que tem um Ard aqui? Contanto que eu tô chateado se tiver o Ard, o cara veio parar meu B. Primeiro item do Zed. Bandana de Mercúrio. Ele definitivamente não quer ser gancado, né? Esse aqui é um gênio, né? Esse aqui é um gênio da Lister. Esse aqui é um monstro do League of Legends. Aí eu uso o combo inteiro dele na passiva do Mozart. E aí eu uso o Ard. Morreu Ah, tá ali Agora eu faço a Guinness Meu Deus, eu taquei um pequeno minhão pra andar Nossa, minha vida, velho Agora que eu vi essa porra, velho Que to tomando tanto dano Mal que já tá com o item fechado Eu nem vi, minha vida Nossa, mas Mecanizado Não vou disso aí não, velho Maluco Só mamou esse TP Tô fora Meu Deus, eu não peguei Bom, torre do boss Pelo torre do top Tá de boa Tchau O que é isso? Cara, eu não vou lá não De boa Eu vou levar o bot, será? O Rick desceu Levamos o bot Urf Quanto que é pra fechar? 2k Sim, Gino Ah, ele mata Tá bom Fechei Nossa, queria pegar esse farm do bot Mas não vai rolar Infelizmente Vou mid Tereu, tereu, tereu Tereu, teteu Tereu, teteu Tereu, teteu Não deu, agora vai o que? Ai, que merda Ele salvou a A Samira aqui, véi Era pra eu ter flechado antes, véi Eu também maximizei o W Por isso que eu não tinha aqui Desgraça Prolei Samira é muito chata por causa disso, véi Nossa Tereu, Thiago I Solei, solei sozinho Ah, o Viago morreu, mano, senão não dá pra fazer Baron Felizmente ele morreu Triste, trágico Fazer a espada do rei agora Ah, oi Tá indo lá, hein? Vale a pena, não Tá bom, tá bom Parou, tá bom Toma Cara, só faz isso aqui, velho Meu Deus Cara, eu odeio quando eu clico pra andar e tem alguma coisa Aí eu clico na coisa pra andar e ataca a coisa que eu cliquei Só que eu não queria clicar na coisa, eu queria andar É triste Entra aí, entra aí Aqui Meu Deus, meu Deus Mime Ah, eles não fizeram Dá pra ir base Dá pra ir base Luta aí não Tira a ir base, vai Não, eles tem que resetar também Tira a ir base Tira a ir base Tira a ir base Tira a ir base Nossa, isso aí Nossa, isso aí pegou em mim Que range, hein Meu Deus Parece que eu morro nisso Vem baro Vem baro, vem baro, vem baro Esquece isso aí, velho O que foi, mas ele Fechei Agora a gente mete o clean cisão E é frio Aproveitando, se você quiser conhecer meus equipamentos Mouse, teclado, headset, mousepad, microfone, etc e tal Monitor que é 144Hz Dá uma olhada nos links da descrição Aproveita que agora em novembro a Amazon tá com desconto Porque é Black Friday Novembro sempre tem Black Friday Então vai ter desconto na Amazon também Então aproveita pra comprar suas coisinhas com desconto Links na descrição do vídeo Só dá uma olhada lá Bom O que vocês querem fazer aqui, amigos? O que vocês querem fazer? Sou louco Sou louco, dou face check mesmo Boa noite, boa noite Mano, por que vocês tão pingando tanto pra voltar, velho? A gente luta isso aqui, velho Morreu? Queria ter muito Eu queria muito ter QSS Que eu podia ser mais agressivo, velho Mas aqui se eu tomar ult do Arik O negócio fodeu Morreu É isso Acabar, hein? GG Se eu perder esse Divenha ia ficar triste Divenha não Cara, vou honrar o Viejo O Viejo jogou bem O Alistar Ah, ele jogou, né? Pelo menos ele jogou Será que nós deu dano? Será que nós deu dano? Não esqueça de deixar o like, rapaziada Tamo junto Força a baixo e falow Tchau